Olá pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe seu like e vamos para o vídeo, beleza? E lembrando para você que não é inscrito no meu canal, está chegando aqui agora e está vendo a primeira vez meu vídeo, eu falo sobre cartões de crédito, aplicativos para Android e iOS e contas correntes digitais, beleza? E também para você que está chegando, se inscreva, deixe seu like, me dá ajudinha aí mesmo, se inscreva no vídeo. Lembrando que eu respondo todas as perguntas sendo inscrito ou não no meu canal, tá? E é isso aí, eu demoro mais ou menos uma semana para responder todo mundo, independente da pergunta que você fizer aí. Claro que eu não vou saber responder todas, mas é que eu souber, eu respondo aí numa boa aí, beleza? Então vamos lá, o vídeo de hoje vai ser de como pagar a conta do seu telefone TIM aí pelo aplicativo do Itaú, tá? A conta do seu telefone de conta, tá? Caso o seu telefone seja de conta aí. Então vamos lá no aplicativo da TIM, o meu aplicativo já está logado já, tá galera? Caso o seu não estiver logado, você vai e entra nele e loga na sua conta aí, beleza? O meu só ficou logado só. Então vou entrando aqui no aplicativo. Lembrando que eu vou deixar o link do aplicativo da TIM e do Itaú aí, tá? E para você que tem conta no Itaú e ainda não acessa a sua conta pelo aplicativo, pelo telefone, vou deixar... Quer dizer, para você que não tem conta no Itaú, vou deixar o link também do aplicativo do Itaú para você abrir a conta pela internet, tá? E também tem um vídeo aí ensinando como é que você abre conta no Itaú pela internet. Conta, conta corrente digital, tá? Aquela que não tem tarifa, não tem taxa, etc e tal, beleza? Então, estou aqui no meu aplicativo aqui, galera, como vocês podem ver, já estou logado aqui, já consumi alguns pacotes de internet. Sobrou, está sobrando nesse mês aqui, está sobrando aqui 3,5 gigas ainda, tá? Vou descendo para baixo. Então, está aqui a conta desse mês, ó. Como vocês podem ver, R$49,90, meu plano é o B+. Duas formas que tem de pagar essa conta, tá, galera? Pelo Itaú aí, tá? Pode ser, ela aceita, direto pelo aplicativo, ela aceita por 3 bancos, tá? Vou rolar mais para baixo aqui. Vou vir aqui, ó. Só para explicar para vocês essa opção aqui. Vocês vão clicar, vão apertar aqui em pagar a conta, tá? Vão vir aqui em pagar a conta e vão escolher o banco seu aqui, ó. Vão clicar aqui em cima aqui. Tá lá, tem o Bradesco, Itaú e o Santander. Vou apertar em cima do Itaú aqui e confirmar no botão verde. Só para vocês verem como é que funciona essa opção aqui. Vou dar um zoom aqui, ó. Para pagar direto pelo aplicativo, você escolhe o banco, tá? Um desses três bancos aí. Digita a sua agência aqui, a conta com o dígito e vem aqui no OK aqui para fazer o pagamento, tá? E voltando aqui, você pode copiar o código de barras por aqui, tá? Apertando aqui. Vou copiar aqui, tá? Lembrando que minha fatura é R$ 49,99, vencimento R$ 20,05. Eu estou fazendo esse pagamento já nessa data específica aqui mesmo, no dia do vencimento, às 22 horas e 44 minutos, tá? Vou sair aqui, tá? Vou lá no meu aplicativo do Banco Itaú. Cadê ele? Passei dele aqui, tá? E vou logar com a minha senha. Dependendo do banco que você usar aí, alguns bancos têm um horário limite de pagamento, tá, galera? Aí ele pode cair como agendamento, tá? Eu sempre recomendo você pagar até antes de 5 horas da tarde, tá? Então, eu vou logar aqui na minha conta aqui. E para você que quer acessar a sua conta do Itaú, caso você tenha conta lá no banco do Itaú, procure seu gerente para saber como que você utiliza o aplicativo do Itaú, tá, galera? Caso você só tenha a conta e deseja só, como que diz, ver extrato, ver saldo, você já pode baixar o aplicativo direto, fazer seu cadastro lá e acessar a conta. Na verdade, nem é fazer cadastro, é só colocar agência, conta e senha que você já acessa, normal. Agora, caso você queira pagar a conta e fazer transferência pelo aplicativo, usando sua conta do Itaú, você tem que ir lá no seu gerente e cadastrar a sua digital, se eu não me engano, tá? Hoje em dia eu estou pedindo a digital. Então, eu vou dar um pause aqui, galera, está demorando um pouco, não, já entrou. Então, está aí, ó. Eu tenho um saldo aqui de... Tem que ter saldo, tá, galera, para pagar a conta. Caso vocês não tenham saldo na hora, você pode estar usando seu cheque especial, que é o limite especial que eles te dão, que eles te emprestam aí. É tipo um empréstimo do banco. Aí, você tem cinco dias sem juros nesse cheque especial, tá? Então, vamos lá. Como eu já copiei o código lá, eu vou lá em transações, ao lado de extrato e serviços lá embaixo, tá? Opção do meio. Então, está aqui, ó. Ele já identificou que eu copiei o código aqui na tarja azul. Eu só vou apertar em cima dessa tarja azul. O código vai vir para cá, automaticamente eu aperto em continuar. Então, está aí, ó. R$ 49,99, vencimento dia 20 de 5 de 2019, tá? Então, o código de barras está aqui, que a gente copiou, certo? E também está aqui, ó. O emissor do boleto, que é a TIM celular SA. Aqui você coloca o que você quiser. Identificação do comprovante. Vou colocar aqui, ó. Pagamento TIM, beleza. Pagamento TIM. Isso aqui é só para você identificar quando você for procurar algum comprovante aqui no aplicativo, tá? Então, eu vou deixar aqui pagar hoje, tá? E apertar em pagar apenas esta no botão laranjado lá embaixo. Para confirmar, eu uso a senha do meu cartão de movimentação da conta, o cartão de débito, tá? Coloquei a senha, aperto em confirmar, continuar, quer dizer. Agora, eu só espero estar autenticando a transação, ou seja, o pagamento. Espera um pouco, não demora muito não, tá? Se você estiver usando Wi-Fi e não a rede do seu chip, da sua operadora, vai bem mais rápido. No caso que eu estou usando Wi-Fi, esse telefone meu que é mais lento mesmo, um pouco, ok? Vou dar um pause aqui até o pagamento. Então, tá aí. Na hora que eu dou pause, já confirmou já, galera. Nem demorou muito não. Deve ser por causa do horário, né? Já é quase 11 horas, 10 para as 11. Então, tá lá. Aparece aqui os dados do pagamento, só para mim confirmar. Confirmar visualmente, tá? E confirmar lá embaixo para ver se está certo. Então, eu confirmei aqui, o valor é esse mesmo, vencimento da TIM. Eu confirmo lá embaixo o pagamento. Então, tá aí, ó. Pagamento TIM, R$ 49,99. Situação da transação, pago, dia tal. Como vocês podem ver aqui, ó. E o saldo atualizado aqui da minha conta, que eu tenho na minha conta aqui, ó. Então, tá. Como tem muitos inscritos que têm essa dúvida, galera, sobre taxas, tá? Taxas de transação no aplicativo, tá? Todos os bancos que eu uso, nenhum deles cobra taxa não, tá? Que para quem acompanha meu vídeo aí. Taxa de pagamento assim, não. Caso eu venha, eu tiver utilizando algum aplicativo que paga taxa para pagamento assim, eu vou falar para vocês, tá? Mas eu tenho vários aplicativos que eu recomendo aí. Tem, para quem acompanha meus vídeos aí, sabe, tá? Pagamentos, aplicativos de pagamento, beleza? Então, essa transação aqui, eu não vou pagar nada para o banco. Nem a TIM vai me cobrar mais, porque eu estou pagando eletronicamente, tá? E só vai cobrar, só cobrou o valor aí mesmo, tá? Da transação do pagamento do meu boleto da TIM. Caso vocês queiram salvar o comprovante, é só clicar, apertar aqui, ó, enviar comprovante. Ele vai abrir vários aplicativos, várias opções para você enviar o comprovante pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Facebook, etc e tal. E você, eu sempre recomendo para enviar pelo... Pelo Facebook, pelo Facebook não, pelo e-mail, tá? Caso vocês queiram salvar aí. Mas eu, mas o aplicativo, o Itaú é muito bom. Ele nunca me deu problema assim de pagamento, não, tá? Mas caso dê algum problema para vocês, vocês vão lá em serviços lá. Caso tenha algum comprovante, algum problema com o seu pagamento, e vem aqui em meus comprovantes aqui. Aí você digita a data específica do seu pagamento, o comprovante vai estar lá de confirmação, beleza? Então o vídeo foi esse, espero que tenham gostado, fique com Deus e fui. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar meu vídeo e dar um like aí para ajudar aí, beleza galera? Então, fui, fiquem com Deus. Tchau.